Brav Phil, eu acho que tá gravando, mano, eu não sei, mas olha essa aurora boreal, nem sei se chama aurora boreal, vai ver essa palavra na minha cabeça Olha esse bagulho, mano, essa... tá escurecendo, olha que lindo, mano, que babulho lindo, mano, vou fazer até uma foto A A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dá impressão, é isso mesmo Você tá agressivo Parece Masha, Masha Felas Rapaziada, Vrau, chegamos Já deixa muito like, se inscreve no canal E é Masha Agora sentido casa Tem um gatinho aqui já pra sair do posto Que eu já entendi tudo Os caras são todos os reis dos gatos Só gatos Só catches Olha aquele primeirinho Pra sentir, pra ver se a moto ficou Muito pesada depois de abastecer Mano, limpei a viseira Agora sim, velho Pô, mano, ó, minha viseira tá zero Agora dá pra ir daqui até o Paraguai O bagulho tava como, Fifi, vacilei, mano Peguei estrada, estrada, estrada Não limpei Na hora de ir pro rolê lá Tava chegando nada, mano Viseira limpa é Olha, mano Poxa, pipoca Olha, mano Parece S1000 O bagulho parece S1000 Poxa, pipoca O bagulho parece S1000 Poxa, pipoca Só um cortinho É louco, mano Que saudade Que eu tava de dar um treininho E hoje eu tô como aqui, ó Relax, satisfaction Mano, os caras gostam de ir pro Fazer uma rua assim, olha Isso é louco Parece tiro O bagulho SBR ali, ó Olha aí, o bagulho Olha o barulho do bagulho Cê é louco Olha o remenzão É chave, hein, é chave Eu não queria falar não Eu não queria falar não, é chave Mano, o pretão E os parceiros que tá de camiseta e bermuda Tá num B.O. Porque eu tô com frio agora Pensa os cara De bermuda e camiseta, mano O pretão tá de bermuda e camiseta Fora da meia Até isso, mano É uma moto muito da hora Pra Baixa velocidade Pra alta velocidade É igual agora 100, sete e pouco Ela não sobe, mano Tem que ter muito A manha da moto Tem que ter Vem muito do jeito certo Na marcha certa Puxar ela No tempo certo Do motor, sabe É uma moto boa Pra andar Tipo assim Ela é Em baixa Velocidade Pra ela ganhar Tipo, rápido Mas ela tem explosão, sabe Mas ela não é uma moto Que tem muita Performance de final Explosão Em marcha alta Ela não tem, mano Parece Parece uma XRE Em alta, tá ligado A quinta e a sexta Da moto é morta Tá ligado Mas é isso, né Cada moto tem os seus Suas peculiaridades Mas é uma puta moto Ela não me passou A senha do grau, mano Ciclítica e conforto É pra ninguém Mas Questão de manutenção E aguentar Uma moto que não aguenta, mano Já falo logo Porque eu já tive várias Várias não Já tive duas E Falar pra você Só compraria uma hoje Se fosse mais nova, tá ligado Uma 2018 2019 Tá ligado É mesmo 2020 Acho que tem Mas É Não compraria 2012, tá ligado 2014 pra baixo Já não vale a pena Comprar uma XT, mano Só se você conhecer muito O dono dela Mas pode ter certeza Que ela vai quebrar na sua mão Isso você pode ter certeza Mano O moleque tá com a placa PH grau Acho que ele esqueceu Nem se ligou Que ele não trocou a placa Mas zoado A placa Quando assim Passa batidão, né, mano Começar a andar assim Dono nas 46 Tá ligado 46 donas Dá pra colocar, né É isso mesmo 46 donas Vai ficar da hora Agora Ô Nossa Vamos quebrar É isso mesmo Eu vou Ops! Você é louco? A pista não dá como? Pretona, não dá pra ver nada! Meu, que gostoso viajar de moto, hein, rapaziada? Tô lembrando da minha viagem de Londrina Foi motoca, mano Foi da hora, hein? Foi de horneteira Ó, 150 por hora, hein? Sobe grau! É forte, mano, é muito forte Você viu, nem fiz muita força nem nada Eu acho que eu consigo puxar ela até mais de 200 Mais de 200 não Mais de 200 por hora eu consigo puxar ela se eu treinar, tá ligado? O que você tá olhando pra trás aí, viado? Tá com medo de acelerar? Ah, não tô entendendo A gente tá muito perto já da entrada, já Tem mais uma pistinha reta Ah, aqui, ó São Paulo, ó Marcha pra casa Agora é sentido São Paulo, Fifi Agora é Castelo Branco E é Marcha em cima de Marchinhas Mano, agradecer geral Que colou aí hoje Quem tá assistindo o vídeo aí Tá lá no presente momento lá com nós Obrigado, Fifi Desculpa se eu não consegui dar atenção em algum momento É... mas eu tava treinando uns graus Mas eu dei atenção pra todo mundo Tá pedindo desculpa antecipadamente Pretão de camiseta e bermuda Num frio desse, mano No papo Deve tá agora uns... Ahn... uns 13, 14 graus, tá ligado? Ó lá, ele tá com frio, ó Ele tá indo devagarzinho lá atrás dos busão, ó Falei pra ele Mano, como é que o cara me vem no inverno De camiseta e short, mano É rápido, hein, mano Tava uns 180 agora quando eu puxei E é rápido É rápido Tava 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 Vamos lá. Vamos lá. Cata na porta. Muito cuidado, né, mano? E ao mesmo tempo não dá pra andar moscando, tá ligado? Olha o pretão, de camiseta e bermuda. Vamos tirar o Jonathan, tá pra trás. Cadê o parceiro?